Eu tinha esse meu vega Bracei-me pelos 3 meses Ficou um bocado de medo à Cali O que foi ainda não foi Espera, espera, olha! 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 Linda! Let's go! Let's go, meu! Estou a acordar, mas está a ser fantástico Olha, olha o sniper! Olha o sniper! Ai, Jesus! Que champion é este, meu?